O Sol Mas não vem com ignorância Mandando um cacau com vendaval A raça não fez nem a cidade Ficar largada, toda parada E eu vou ligar o ar no talo Mas vou ficar cagado A conta estourou Vai me ferrar, vai Não adianta reclamar A conta vai aumentar Vai ter que pagar Chora tu vai, vai, vai Chora tu vai, vai, vai Chora O Sol, a conta da Celeste Tá roubando a minha vida Não quero mais você aqui O Sol dá espaço pra chuvinha Mas aquela bem fresquinha Dá um sossego pro meu ar Mas não vem com ignorância Mandando um cacau com vendaval A raça não fez nem a cidade Ficar largada, toda parada Eu vou ligar o ar no talo Mas vou ficar cagado A conta estourou Vai me ferrar, vai Não adianta reclamar A conta vai aumentar Vai ter que pagar Chora Chora tu vai, vai, vai Chora tu vai, vai, vai Chora O Sol, essa conta da Celeste Tá sugando a minha vida Não esquece que eu existo Pago até os gurgumilho Sol, essa conta da Celeste Tá sugando a minha alma Não esquece que eu existo Pago até os gurgumilho E não adianta reclamar A conta vai aumentar Vai ter que pagar Chora tu vai, vai, vai Não adianta reclamar A conta vai aumentar Vai ter que pagar Chora tu vai, vai, vai Chora tu vai, vai, vai Chora tu vai, vai, vai Oh, já dança Chora tu vai, vai, vai Chora tu vai, vai, vai